Música Foi aqui no núcleo de conciliação do Fórum Trabalhista em Goiânia que empregado e empregador que moram no interior de Goiás chegaram a um acordo inusitado. A história é a seguinte, o trabalhador era encarregado de uma obra de construção e precisou acionar a justiça para receber uma dívida trabalhista que envolve pagamentos de 13º, férias, FGTS e outras verbas recisórias. O processo se arrastou durante um ano, até que numa audiência de conciliação ficou decidido que o ex-empregador, dono de uma construtora, devia pagar 11 mil reais ao empregado. O valor foi dividido em cinco parcelas e é aí que vem a novidade. O ex-patrão pediu que uma dessas parcelas de 2.500 reais fosse quitada com a entrega de 10 leitões do tipo marrão, que é o porco adulto, mas ainda em fase de engorda. A advogada do trabalhador conta como foi o processo. Bem, o trabalhador Wellington, ele me procurou inicialmente para reconhecimento do vínculo, que em que pese ele já está trabalhando com essa empresa, com o senhor Divino, que era o empregador, há mais de três anos, em média, a empresa foi constituída um pouco posterior. Então, ele reivindicava verbas contratuais e recesoras também. E o senhor Divino teve a iniciativa de ligar para o Wellington, o senhor Divino, que era o empregador, ligou para o Wellington, que é o trabalhador, e eles formularam um esboço de um acordo e procuraram a justiça do trabalho. Inclusive, uma das parcelas do acordo foi composta por leitões, que é uma coisa bem comum, mas que nesse caso deu muito certo. Ainda de acordo com a advogada, o empregado ficou satisfeito com o acordo. Foi interessante, sim, porque o processo já se arrastava há um tempo, eram pessoas próximas umas da outra, satisfez a necessidade do trabalhador naquele momento, e também do empregador. Segundo o juiz titular da Sexta Varas de Goiânia e coordenador do Centro de Conciliação, não é comum o pagamento in natura, ou seja, quando a dívida trabalhista não é paga em dinheiro, mas de outra forma, como neste caso. Realmente, como nós estamos no capitalismo, é claro que nós queremos que o pagamento seja em dinheiro, mas há casos como esse que houve uma inviabilidade da conciliação em face do valor, porque o trabalhador queria um valor maior e o empregador naquele momento não dispõe do dinheiro. E aí vem toda a capacidade do juiz e dos servidores, todo o treinamento que é dado para os servidores da Justiça do Trabalho, aí nós lembramos do nosso treinamento e oferecemos aquela solução criativa. Mas como que nós podemos resolver esse processo que não for o pagamento de dinheiro que falta? Aí veio a solução da própria parte, que ele disse, olha, eu tenho os leitões lá na fazenda. imediatamente a outra parte se interessou pelos leitões. O juiz destaca também que a divulgação na TV da Semana Nacional de Conciliação, realizada em maio deste ano, foi fundamental para a solução do conflito. Tudo começou aí, uma audiência não agendada, que as partes vieram espontaneamente e aqui encontraram um ambiente propício para a conciliação, porque eles foram atendidos imediatamente. Excelência na prestação de serviço público, cidadania em primeiro lugar, é o que preza o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, é o que é o objetivo da Justiça do Trabalho brasileira. Para quem tem interesse em chegar a um acordo trabalhista com mais agilidade, a conciliação é o caminho mais indicado. Então as partes que querem conciliar e tenham um processo em andamento, podem a qualquer momento comparecerem presencialmente aqui, as duas partes, porque nós não intimamos, então eles comparecem, imediatamente é designado um conciliador para atendê-lo. Mas se ele não quiser comparecer, ainda assim ele pode conciliar, porque o Tribunal de Goiás é um tribunal moderno, eletrônico, então ele pode entrar no site do nosso tribunal, tem um ícone de conciliação virtual e fazer a sua proposta, porque um mediador, um conciliador atua, mandando, replicando a mensagem para outra parte e um juiz homologa eletronicamente, sem ele estar aqui presencial. É a Justiça do Trabalho no terceiro milênio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.